Galera, antes de começar esse vídeo, eu queria deixar dois avisos pra vocês. Primeiro, se você for comprar a ZP, compra na Multi, mano. Essa caixa tá valendo muito a pena, é uma arma muito linda. É sem dúvidas o kit mais lindo do jogo. Então vale muito a pena, você vai ver que a jogabilidade dela é muito boa. A gameplay ficou muito top. E a outra coisa é deixar o like aí, galera, que você ajuda bastante. Compartilha com um amigo seu que não viu ainda essa arma e que não viu ainda a atualização, beleza? Então vamos pro vídeo. Fala aí, galera. Beleza? Lendo aqui com mais um vídeo do canal, trazendo pra vocês hoje o kit mais lindo do Crossfire, mano. Sem dúvidas, Barret vitoriosa, Deserte Eldorado e a pá vitoriosa. Mano, não tem kit mais bonito nesse jogo. Com certeza eu falo isso pra vocês, velho. Com certeza eu falo isso pra vocês. Não tem, não tem igual. Ih, o moleque já tomou ali. Não foi pra Barret vitoriosa, mas foi pra Barret. Então vamos ver se uns caras ruxas... Eita, o cara já meteu o louco ali, filho. Já meteu o louco ali, já levou dois. É, cara, eu vou ficar aqui. Peguei um já meio. Vem, meteu o louco aqui, filho. A tra B. Como assim, velho? A tra B, o que é isso? Peguei dois. Vamos fazer esse highlightzinho aqui pra gente começar a abrir um round. Pra dar aquela motivada no time. Vai, time. Vai, time. Cadê, time? Passa a cal. O time não passou a cal. O time não dá a cal, né? Beleza, beleza. Vamos jogar no individual, né? Tá ligado. C4 caiu lá. Eu tenho um minuto ainda. Eu vou subir aqui. Tem um B e o outro, não sei. Ajudou. Ajudou. O cara já morreu e tá querendo me trollar, moleque? Opa, já vi. Mete a cara aí. Respeita, meu amigo. Respeita. Respeita que a barra está em dia, meu amigo. Ui, ui. Ui, travei. Respeita, moleque. Já começamos bem pra caralho. Esse kit é muito foda. Cara, o kit mais lindo do jogo, velho. Na moral, na moral. Vamos ver se alguém passa ali naquela pontezinha. Pra eu pegar o cara passando na ponte correndo. Às vezes alguém passa correndo pra ir ao hotel e já toma aquela bala ali no começo. E a gente já ganha aquela vantagem. Mas não passou ninguém. Vamos tentar acertar o pezinho do cara aqui no meio, então. Porque a hora dele pescar já passou. Agora é nossa hora. Boa, moleque. O time conseguiu a vantagem agora. Show. Show, show. Como diria meu amigo BRMG. Show, show, show. Não veio ninguém. O moleque deu a cara ali. Ô, louco, meu. O que foi isso, meu amigo? Tá no ar. Tá, 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 tá. Boa. Não, 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 não. Gostei. Já gostei do time. Em cima do ar. Vou pegar na pá. Vou pegar na pá. Tomou na pá. Tomou na pá. Bonito. Nossa senhora. Que esse kit. Os caras vão mijar Guaraná, filho. Nessa partida os caras vão mijar Guaraná. Eu botei outro kit fodástico também aqui na segunda bag. Que é a M4 vitoriosa. A outra desert Eldorado. E a Kukri vitoriosa. Mas, pelo jeito, nem vai precisar. Porque o nosso time tá muito bom. E a gente tá conseguindo matar aqui de Barrett. Então vamos continuar. Ó, ó. Eu sei. Eu sei que... Caraca, moleque. Teleguiada é isso aí, meu amigo. É isso aí que é isso aí. Quando a partida é do cara, velho. Não tem bom. Quando a gente tá numa partida boa. É difícil. É difícil pro time adversário. O time adversário fica desconcertado. E ainda mais com o kit desse aqui, velho. Esse kit aqui... Estimula qualquer um a jogar bem. Tá ligado? Muito bom. Tô jogando aqui na mod review, galera. Não é na minha conta. Não adianta eu meter o... Eita. Ela já me viu. Tomou. Vem outro. Não vem, não. Cadê? Ah, não. Rushou. Vamos ver se tem mais A. O cara meteu a cara ali. Não tem ninguém, não. O cara meteu o louco ali. Ai, velho. Eu ia conseguir matar aquele cara, velho. Vamos continuar assim que tá bonito. Tá bacana. Opa. Já vi que o moleque tá em cima do A. Prova. Fundo A. Fundo A o moleque falou. Ai, errei. Vem. Caraca, que foi isso, meu amigo. Que tecão o cara falou. Mas foi com outro cara. Estamos... 8 barra 0? É isso mesmo, produção? Produção, é isso mesmo? Corta pra mim aqui agora que eu vou pegar aquele cara ali, ó. Corta pra mim, vai. Caraca, moleque. Eu sabia que uma hora alguém ia passar ali. Eu tinha certeza... Ah, já pegaram o cara. Ninguém. Vamos tentar ir esfundar aqui, vai. Vamos dar uma de malucão aqui, vai. Ninguém? Tem ninguém na A? Tá de brincadeira que não tem A. Sempre tem A, velho. Sempre tem A. Vou dar uma apasada nesse cara. Uh, já pensou? Ia chamar de hack, hein, filho. Dois hotéis, o cara falou. GG, nossa. GG, tudo nosso. Já vou. Ai, ai, ai. Ah, meu filho. Fica dando a cara assim, não. Você não vai matar um desse jeito. 10 barra 0, já pode acabar. Já pode acabar a produção. 10 barra 0. Cansei desse jogo. Sai que não tem ninguém aqui. Nice, moleque. Que linda partida, velho. 10 barra 0. Esse kit mais lindo do jogo, galera. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar aquele like, velho. Compartilha com um amigo seu pra ele ver esse kit. Que esse kit é muito top, mano. Mano, esse kit. Meu Deus do céu. Eu tinha botado esse outro kit aqui, ó. Porque às vezes os caras estão rushando e a gente não consegue jogar de alvo todos os rounds. Mas nem precisou porque... Nossa senhora. 10 barra 0. É isso aí. Tamo junto. É nóis. Valeu. Fui. Tchau. 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 Tchau.